Vamos entender como vai funcionar a TV 3.0, que deve chegar ao mercado brasileiro em 2025? Os televisores hoje disponíveis têm uma qualidade de imagem cada vez melhor. E o recurso Smart fez com que os equipamentos não exibam somente conteúdos abertos e fechados das emissoras, mas também serviços privados por meio do streaming. A versão mais recente, que a população já acessa hoje, é a 2.5. Em 2025 deve chegar a chamada TV 3.0. Ela promete ser uma imersiva e personalizável, com o objetivo de levar uma experiência de cinema para os usuários dentro de casa. A TV 3.0 deve estar mais conectada com os outros equipamentos nas residências. A professora do Departamento de Ciência de Computação da Universidade Federal Fluminense, a UFF, Débora Saad, Saad, é Saad, é, afirma, perdão, durante a Futuricom 2002, que a população poderá, por exemplo, assistir em uma cena de um campo e levantar a iluminação de casa, mudar para a cor roxa da sala estar. E existe uma difusão aí de odor e inteligência do lar. E cheiros mais agradáveis também poderão ser ativados no momento do frame. A ideia também é que a TV 3.0 traga uma maior interatividade com os humanos. Com equipamentos de inteligência artificial, as pessoas poderão trocar de canal com o movimento dos olhos. Os aplicativos para acessar os canais devem aumentar se hoje as pessoas utilizam mais os app's próprios de Smart TV para controlar as ações dos televisores. Futuramente, a interação é através dos celulares. Poderão acessar com mais detalhes aí a programação e executar ações variadas com o celular. A notícia completa é do Correio do Povo.com.br. Então tá aí, né, uma notícia boa, né, gente? A TV 3.0 aí vai revolucionar a TV aberta, né? E eu tô doido pra que eu consiga comprar uma TV 3.0 pra botar aqui em casa pra ver como ela vai funcionar, gente. Então tá aí. Parabéns ao fórum SBTVD e à professora da Universidade Federal Fluminense, a professora Saad, e aí. Parabéns aí a todos que fizeram parte desse projeto. Notícia completa é do Correio do Povo.com.br.